A gente vai acompanhar um pouco mais da previsão agora para os próximos dias na reportagem do Israel Espíndola. Depois de alguns dias com frio em Três Lagoas, a temperatura voltou a subir no início desta semana, onde os termômetros voltaram a registrar temperaturas acima dos 34 graus. A semana começou com calor e tempo seco. No último final de semana, a umidade relativa do ar atingiu o nível mais crítico, 13%. O alerta é para que as pessoas se hidratem com muita água, suco e até isotônicos. Mas nesta semana, uma nova frente fria deve chegar ao Mato Grosso do Sul, trazendo chuva e muito frio. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para vendavais com ventos que podem chegar aos 70 km por hora no estado. Mas este cenário deve mudar nesta semana com a chegada de uma massa de ar polar que traz chuva e deve derrubar os termômetros na próxima sexta-feira. A mínima prevista para Três Lagoas será de 7 graus e a máxima não passa dos 20 graus. De acordo com o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, essa massa de ar polar deve chegar no estado na quarta-feira à noite, trazendo chuva e frio. Para esta semana, para a região oeste, região do Bolsão, no estado do Mato Grosso do Sul, espera-se uma mudança significativa no tempo. Por exemplo, na segunda e na terça-feira à tarde, espera-se temperaturas entre 34 e 35 graus. Na terça-feira, tem uma frente fria de fraca intensidade que vai modificar um pouquinho mais as condições de tempo no extremo sul do estado. Então, para a região do Bolsão, talvez apenas um aumento de nebulosidade, mas sem queda da temperatura. Já na quinta-feira, dia 18 de agosto, tem previsão de uma intensa frente fria passar sobre o estado do Mato Grosso do Sul, com previsão de chuvas entre as lagoas, mais do que 20 milímetros. Já nos dias 8 e 9, a gente já registrou em torno de 20 milímetros, o que é esperado para o mês todo de agosto. Então, já atingiu a média histórica, mas a previsão dessas chuvas entre 17 e 18, possivelmente vai dobrar essa quantidade de chuva prevista. Então, essa frente fria passa sobre a região do Bolsão na quinta-feira, com um aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva. E na sexta-feira, a gente tem uma queda significativa das temperaturas máximas. Então, sai de 35 graus na segunda e terça-tarde, para em torno de 20 graus na sexta-feira. Já a temperatura mínima ao amanhecer da sexta, está prevista em torno de 12 graus. E no sábado, a gente espera as menores temperaturas associadas a essa massa de ar frio. Então, para a região de Três Lagos, espera-se no sábado em mínima de 9 graus e máxima de 22 graus. Nas ruas de Três Lagos, tem aqueles que não gostam do frio e aqueles que vão encarar a frente fria numa boa. Eu adoro o frio. Está preparado? É, preparado não estamos não, né? Mas vamos esperar o frio chegar. Eu gosto do calor, não gosto tão quente como é aqui. E eu sou do Paraná, sou de Vaipurã, só estou passando os dias por aqui. Mas é gostoso, sim. A paranaense Paula Camargo ficou surpresa quando soube que a temperatura mínima para o final de semana é de 9 graus. 9 graus na sexta-feira. Nossa! O bom seria que não fosse tão frio e nem tão quente, né? Mas é bom sim. É bom tanto o frio como o calor também. Só que Três Lagos é muito bom, né? O calorzão. Só que também troquei, né? O calor, o frio pelo calor. Mas já já vou sentir o Paraná de novo. Tal, 10 graus na sexta-feira.